Como você tem um iPhone, eu sei que existem diversos aplicativos no seu aparelho. E quando você passa de 15 aplicativos, hoje em dia isso é muito fácil, porque existem excelentes aplicativos para você utilizar no seu dia a dia, fica complicado para você acessar rapidamente esses aplicativos, afinal são vários. Então, hoje eu vou revelar o meu segredo, como que eu organizo o meu iPhone. Só que antes de eu revelar o meu segredo, vou revelar um segredo. Você vai se inscrever no canal, clicando no botão inscreva-se aqui embaixo e logo depois toque no sininho para você receber todas as notificações assim que um novo vídeo for liberado. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Atualmente existem diversos modelos de iPhone. Por exemplo, o SE, o iPhone 6, o iPhone 6S Plus, o iPhone 10, o iPhone 8 Plus, o iPhone 7 Plus e assim vai. São diversos tamanhos diferentes. Principalmente nos modelos de iPhone com telas maiores, fica complicado, experimente, chegar até com o seu polegar do canto inferior direito para o canto superior esquerdo. É difícil, principalmente se você estiver utilizando uma mão. Então, como é que eu organizo o meu iPhone para ficar mais fácil e eu acessar os aplicativos que eu mais gosto rapidamente? A dica é a seguinte. Na verdade, o segredo. Na primeira tela do meu iPhone, eu coloco os aplicativos que eu mais gosto e que eu mais utilizo no meu dia a dia. Tá, Marília, essa é fácil. Eu também faço. Não sei se você faz isso também. Como eu sou destra, não sei se é o seu caso. Se você for destro ou destra, ótimo. Se for canhoto, você vai fazer o contrário, que é o quê? Os aplicativos que você mais utiliza, você vai colocar na parte de baixo e perto da direita. Porque o seu acesso com o polegar fica muito mais fácil, porque na grande maioria das vezes, a gente utiliza o iPhone somente com uma mão. E se você tem um modelo com tela maior, experimente que vai ficar bem, bem, bem mais fácil e simples de você utilizar no seu dia a dia. Ainda na parte inferior do iPhone, existe o dock. E sempre nesse dock tem quatro aplicativos. Ou então, se você quiser, pode colocar uma faixinha. Porém, eu não aconselho. O que é que você coloca nesse dock? Os aplicativos que você também utiliza normalmente. Porque quando você alternar entre as telas, esses quatro aplicativos sempre estarão ali presentes. Independentemente da tela que você estiver. Normalmente, as pessoas colocam o aplicativo. Isso porque já vem e algumas pessoas permanecem com eles lá. Que é o quê? O aplicativo de telefone. No meu caso, eu nem deixo. Porque uma das últimas coisas que eu faço com o meu iPhone é ligar. Então, se você observar, o aplicativo de telefone nem está presente. Nem na minha primeira tela, nem no meu dock. Eu coloco realmente os aplicativos que eu mais utilizo e quero acessar de maneira rápida e prática. E se eu passar pra minha terceira tela de aplicativos, aí, Marília, qual é a organização? Nenhuma. Ali é o quarto da bagunça, fica tudo louco. E eu vou deslizando pra ver o que é que tem ali, porque eu utilizo muito, muito, muito pouco. Ou foi uma dica de um amigo, ou então algum aplicativo que eu estou estudando pra dar alguma dica, ou coisas que eu realmente não utilizo. Até vale a pena dar uma olhada pra você apagar e esse aplicativo não ficar tomando espaço na memória de armazenamento do seu iPhone. Na primeira tela, então, ficam os aplicativos que eu mais utilizo e coloco na parte de baixo, perto da direita, porque eu sou destra. E assim eu acesso de maneira bem mais rápida, somente com um toque. Na segunda tela, eu coloco ainda os aplicativos que eu mais utilizo na parte de baixo e lá em cima eu começo a utilizar as pastinhas, que estão organizadas por contexto. Por exemplo, se eu quiser criar uma outra pastinha, baixo tocar no aplicativo, arrasto pra cima de outro aplicativo, eu coloco ele dentro dessa pastinha e depois eu posso trocar o nome como eu bem desejar. Toco fora e a pastinha foi criada. Se eu quiser mover esse aplicativo pra minha tela posterior, eu coloco. Se eu quiser colocar na minha tela anterior, e assim vai. Basta eu segurar o aplicativo nas laterais, nas bordas do iPhone, ou arrastar pra cima, pra baixo e colocar na posição que eu bem desejar. E aqui o dock, que eu coloco também os aplicativos que eu mais utilizo. E a vantagem do dock é porque, independentemente da tela que eu navegue, esses aplicativos sempre estarão aqui embaixo. Carinho utiliza muitas pastinhas. Edson. Eu? Tem algum padrão de organização? Tem. Qual? Vai juntando. Vai juntando, juntando, juntando. Utiliza o Spotlight pra achar a bagunça. Hein? Utiliza o Spotlight. Escreve aí. Spot quem? É. Spot o quê? Mais uma dica pode fazer depois. Eu não me lembro se eu fiz a dica do Spotlight. Fiz? Não, não fiz não. Não fiz não? Então pronto. Vou gravar essa dica pra vocês. Especial. Então não tem padrão, né? Não tem padrão. Vai juntando, vai juntando, acumulando. Sempre o último aplicativo, você fica mais novo. Pera aí. Então fica tudo na última tela. Você fica um, dois, três. E assim vai. Estragando ali até chegar no céu. Faz uma lábita da mágica no celular. Não, imagina, imagina. Du, e você? Pra mim só tem a organização na primeira tela. Na segunda e diante é tudo bagunça. É a minha... A primeira tela é o que mais importa. O que tá na segunda e diante é só... Ou que eu utilizo rarissimamente ou o que eu acabei de baixar e vou testar ainda. Padrão bem parecido com o meu, só que você é mais organizada ainda, né? Por isso que você organiza a minha vida. Enfim, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, aproveita esse momento para curtir, também compartilhe com seus amigos para que eles aprendam esse padrão, uma maneira de organizar o seu iPhone e coloque aqui nos comentários quais são os aplicativos que você mais utiliza no seu dia a dia. Porque assim, quem sabe, eu não apareça aqui novamente e gravo uma dica específica desse aplicativo. Por hoje é só e até a próxima!